Chegou a hora de deixar o luto pela eliminação precoce do gauchão de lado e focar no que realmente importa. As grandes competições que esperam o Internacional neste ano de 2024. Começando pela Copa Sul-Americana, competição a qual o Inter estreia amanhã contra o Belgrano na Argentina. E para esta partida o Inter tem alguns desfalques importantes e também algumas mudanças que serão feitas pelo técnico Eduardo Cudê. Bom, conforme foi informado por aqui na semana passada, a tendência era de que Ener Valência não atuasse nesta partida. Afinal, não vem treinando desde que entrou contra o Juventude para tentar mudar aquele quadro que infelizmente acarretou na eliminação do Internacional no Campeonato Gaúcho. Bom, Ener Valência não deve sequer viajar para a Argentina. Está fora da partida. Outro que também pode ficar fora da partida é Alário. Alário que sofreu uma pancada no mesmo joelho que foi operado, aquela lesão muito longa que ele se recuperou recentemente. Acabou passando por um breve procedimento, voltou a treinar com bola, mas ainda é dúvida. Mas é fato, não há chance de Alário começar como titular. Ainda há esta dúvida, se ele vai viajar ou se o Internacional vai fazer como fará com Ener Valência e irá preservar o jogador, inclusive da viagem. Ontem ele treinou normalmente com a bola, mas ainda é dúvida. E para essa partida, o técnico Eduardo Cudê vai fazer algumas mudanças. A primeira delas, na dupla de zaga. Robert Renan está sem moral nenhuma com a torcida, depois daquela cavadinha que gerou a eliminação do Internacional e toda polêmica. Então, Robert Renan não começará como titular. Mercado também, desde que voltou, não está conseguindo render 100%. Hoje o Inter não tem uma zaga segura. Diante disso, o Inter terá, como dupla de zaga contra o Belgrano na Argentina, Vitão e Fernando. Fernando que veio para ser um primeiro volante de contenção, um primeiro volante de muita marcação, mas também pode atuar como zagueiro. E treinou como zagueiro. Então, o Inter deve ter Vitão e Fernando juntos. Também, como antecipei por aqui, a dupla de volantes vai mudar. A Arangue está fora da partida, devido a um procedimento ocular que já estava agendado para o final do Campeonato Gaúcho. E Bruno Henrique também sai do time. Com isso, o Inter terá, como dupla de volantes, Thiago Maia e Bruno Gomes. Bruno Gomes, que aliás, tem sido uma bela surpresa. Tem entrado muito bem nas partidas nesta segunda passagem pelo Internacional. Então, Thiago Maia e Bruno Gomes como volantes. E no ataque, a grande novidade é Rafael Borré. A contratação mais esperada do Internacional para essa temporada. Uma das novelas mais longas dos últimos anos do Internacional. Borré será titular, será o responsável por comandar o Internacional rumo aos gols que precisa para vencer lá na Argentina. Com isso, o Inter deve ir a campo com Rochê, Bustos, Vitão, Fernando e René. Thiago Maia, Bruno Gomes e Maurício. E na frente, Wanderson, Alain Patrick e Borré. Um time com algumas modificações e que me agradam muito. Principalmente nesta dupla de volantes. O Inter terá uma dupla de volantes boa. Uma dupla de volantes muito mais jovem do que a que vinha atuando, Arangues e Bruno Henrique. Que sabe marcar muito bem, mas também tem muita qualidade na saída de bola. Acredito até que, talvez, irá se tornar a dupla ideal. Eu sei que é complicado a gente falar de Arangues do Banco. Tem muita qualidade, joga muita bola, mas há esta possibilidade. Enfim, um Inter muito modificado, com muitas mudanças, então, para enfrentar o Belgrano. E o fato de o Internacional poupar Enervalência, mesmo não tendo poupado ele totalmente contra o Juventude. Afinal, entrou descontado no segundo tempo. E também, cogitar poupar Alário deixa o foco claríssimo. O foco é o Campeonato Brasileiro. Como já havia sido adiantado, inclusive, pela diretoria do Internacional. Que obsessão é o brasileirão. Diante disso, obviamente, o Inter não vai tratar a Sul-Americana como uma brincadeira. Até porque tem um elenco forte para disputar as duas competições. Mas deixa o recado claro. Se precisar poupar, nós vamos poupar na Sul-Americana, que é o que o Inter vai fazer com o Enervalência e, possivelmente, com o Lucas Alário, para ter todo mundo 100% no Campeonato Brasileiro. Então, o Inter não vai acelerar processos. Não vai forçar uma entrada de Valência. Não vai forçar uma entrada de Alário, visando, justamente, que ambos estejam 100% recuperados para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia 13 de abril. Ou seja, daqui a alguns dias. E o Belgrano também pode perder um de seus principais jogadores para esta partida. Eu estou falando do atacante Brian Reina, de 25 anos de idade, atacante peruano. Isso porque ele pode ser preso. É isso mesmo. Conforme o jornal Última Hora da Espanha, o Ministério Público Espanhol acaba de pedir 17 meses de prisão para o atacante do Belgrano. Isto por um suposto furto de uma moto ocorrido em 2020, quando o atacante defendia o Mallorca da Espanha. Na época, inclusive, ele e um outro jogador das categorias de base acabaram sendo presos, acabaram sendo detidos pela polícia, circulando na moto furtada. Na época, também, eles acabaram conseguindo um pedido de liberdade provisória para responder, no caso, este processo em liberdade. Mas agora, então, conforme o jornal Última Hora da Espanha, o Ministério Público Espanhol pede 17 meses de prisão para Brian Reina, atacante peruano, 25 anos de idade, e um dos principais destaques do Belgrano. Ele, que até então era presença confirmada para esta partida, agora vira dúvida, devido a esta situação no mínimo inconveniente de última hora. Cabe destacar que Brian Reina já havia se envolvido em outros problemas. Inclusive, em 2021, ele acabou tendo seu contrato rompido com a equipe espanhola justamente por não respeitar as normas sanitárias que estavam impostas devido à pandemia. Além disso, também em 2021, este mesmo atacante acabou sendo detido novamente por porte ilegal de arma de fogo. Então, uma polêmica envolvendo o principal atacante do Belgrano da Argentina, adversário do Internacional, nesta terça-feira. A equipe argentina pode perder um de seus principais jogadores porque ele pode ser preso. E antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui qual a tua expectativa para essa estreia colorada na Copa Sul-Americana. O que é que tu espera do Inter nessa competição? Repito, é fato. O Inter vai focar no Brasileirão. A Sul-Americana não é a prioridade. Mas qual a tua opinião sobre isso? O que é que tu pensa? O que é que tu espera do Internacional nessa competição continental? E esta mudança na zaga e também esta mudança na dupla de volantes te agrada? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana que a gente sempre troca aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!